Então gente, eu vou mostrar pra vocês o molde que eu fiz, eu fiz a olho mesmo, eu vou mostrar as medidas e pra fazer ele você vai pegar uma fita métrica e vai fazer desse jeitinho que eu tô fazendo, ó com as medidas que eu coloquei no papel, tá certo? Essa é de 20,5 cm, essa outra é de 15 cm, a de baixo também é de 15 cm, essa é de 9 cm esse retângulo de baixo é de 17 cm por 10 cm e também tem esse outro retângulo, que é o retângulo maior que eu vou costurar desse jeito, é o que eu tô mostrando nessa parte aí e a medida dele é 19 cm por 17 cm vou deixar os moldes paradinhos, caso vocês queiram tirar o print e tal, aí já tá aí e aí eu vou pegar o meu tecido, eu tô usando uma malha canelada branca e eu vou usar uma argolinha dessa, pra poder fazer o modelo eu começo dobrando o meu tecido e eu vou pegar o retângulo, o retângulo menor vou posicionar ele dessa forma e em seguida eu vou cortar eu vou deixar uma margem de costura de 1 cm em seguida eu já venho com o outro, posiciono ele certinho e também corto e agora eu vou cortar a última parte, eu vou precisar de 4 pedaços desse, tá gente? eu vou cortar 4, eu agora tô cortando 2 né, que eu dobrei o tecido no meio então vai ficar 2 pedaços, depois eu vou cortar mais 2 pedaços, tá certo? cortado todos os pedaços, vai ficar desse jeito agora eu vou dar uma afinadinha nessa pontinha aí, dar uma arredondadazinha porque vai ficar mais fácil na hora de colocar a argola então eu recomendo que você faça isso e agora gente, eu vou passar uma costura nessas curvas, tá certo? dos dois passada a costura certinha eu vou desvirar, né? tava do avesso, eu vou desvirar tudinho mas vai ficar desse jeito vou fazer isso com os dois pra em seguida eu já passar a costura nas outras partes que eu cortei daí eu já venho com o retângulo menor vou posicionar ele porque o modelo ele vai ficar dessa forma ele vai ficar assim mas pra costurar eu vou precisar posicionar ele desse jeito então você vai pegar a parte de cima e vai posicionar em cima do retângulo dessa forma lembrando que o retângulo ele tem que tá virado pro lado certo tá? o lado certo do tecido agora eu vou passar uma costura por toda essa parte que eu alfinetei eu vou usar a minha máquina overlock mas você pode costurar na sua doméstica ou na mão se você preferir, tá gente? não se prendam a máquina não acho que você precisa dessa máquina pra você conseguir fazer as roupas que eu faço eu sempre fazia tudo na minha doméstica e se você quiser até mesmo na mão você consegue fazer, tá certo? então agora eu vou fazer o acabamento do outro retângulo maior vou fazer o acabamento na parte de cima e na parte de baixo o acabamento você faz duas dobras e passa uma costura é bem simples eu prendi com alguns alfinetes, né? e depois eu passei a costura passei a costura no ponto reto mesmo mas se você preferir fazer no zigue-zague você pode fazer no zigue-zague agora eu vou fazer o acabamento da parte da frente também da mesma forma que eu fiz da parte das costas fiz o acabamento passei no ponto reto daí agora eu posiciono um por cima do outro do avesso e vou costurar as laterais após costurar as laterais vai ficar desse jeito em seguida eu vou costurar a argolinha na parte da frente pra costurar a argolinha não é difícil não, não tem mistério é só você fazer do jeito que eu tô mostrando mesmo você vai virar, né? ele dessa forma por dentro da argolinha você vai puxar a pontinha por dentro da argolinha e você vai passar uma costura pra poder segurar a costura você pode passar tanto na máquina quanto você pode fazer na mão se você for fazer na máquina tome cuidado pra agulha não bater na argola e acabar quebrando após fazer isso vai ficar desse jeito, ó agora eu vou pegar uma tira eu cortei uma tira pra poder fazer o cordão que vai amarrar no pescoço eu vou dobrar esse cordão no meio vou passar uma costura pra em seguida eu desvirar e se formar o cordão como eu costumo fazer esse cordão ele tem um total de um metro e nove um metro e nove é, um metro e nove e eu passei a costura e agora eu vou usar um alfinete pra poder desvirar todo esse meu cordão então eu desviro dessa forma aí como eu tô mostrando pra vocês eu vou empurrando até chegar do outro lado após desvirar tudo o cordão fica desse jeito daí eu vou colocar ele assim por dentro da argolinha e já tá pronto meu cropped, gente agora eu vou mostrar como que ficou no corpo ficou desse jeito eu gostei bastante do resultado se inscreva no canal e até o próximo vídeo beijão